O que será que se destina, pois quando tu me deste a roça pequenina Me queres uma menina que se acaso assim, do menino infeliz, mas se nos elimina Tão pouco tua se alegrina no deixando, apenas a madeira que me trata um menino E é namoza da luz e da cantina, a caixa e da vista lhe interesse Existimos, o que será que se destina, pois quando tu me deste a roça pequenina Me queres uma menina que se acaso assim, do menino infeliz, mas se nos elimina Tão pouco tua se alegrina no deixando, apenas a madeira que me trata um menino Queremos uma menina que se acaso assim, do menino infeliz, mas se nos elimina Existimos, o que será que se destina, pois quando tu me deste a roça pequenina Me queres uma menina que se acaso assim, do menino infeliz, mas se nos elimina Tão pouco tua se alegrina no deixando, apenas a madeira que me trata um menino Queremos uma menina que se acaso assim, do menino infeliz, mas se nos elimina Existimos, o que será que se destina, pois quando tu me deste a roça pequenina Me queres uma menina que se acaso assim, do menino infeliz, mas se nos elimina Tão pouco tua se alegrina no deixando, apenas a madeira que me trata um menino E éramos alegrinos em cantatina, a cajuí, a cristalina e perecina